Vamos agora ao caso de número 7, o rotor, tá? Lendo atentamente. Determine o coeficiente de atrito do objeto com a superfície do rotor que está em equilíbrio vertical, sabendo que ω, velocidade angular, é igual a 4 radianos por segundo, que r é igual a 20 centímetros e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos então aqui resolver na íntegra aqui no quadro, tá? Aqui é o caso clássico do rotor. E aí para você pensar nesse caso, pense então na sua máquina de lavar, quando ela está se centrifugando, né? Ela começa a girar. E aí, dependendo da velocidade, as roupas começam então a grudar, grudar na parede do recipiente. Bom, isso não vai acontecer com qualquer velocidade. Se for baixa a rotação, vai escorregar. Se a velocidade for muito alta, aí sim vai grudar aqui na superfície. Este grudar só é possível porque existe atrito entre o objeto e a parede do recipiente. Como é que eu resolvo este caso? Bom, primeiro, você deve identificar quais forças estão atuando sobre o corpo. Vamos lá? Bom, para baixo nós temos a força peso. Força peso devido à interação com a Terra, de origem gravitacional. Está em contato com uma superfície. E sempre que está em contato com uma superfície, existe a força normal. A força normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Portanto, a normal vai estar apontando assim, apontando para cá. Bom, se existisse apenas peso em normal, esse corpo iria escorregar, ele iria cair. Se ele não cai, é porque existe alguma outra força no sentido oposto ao sentido do peso, para evitar que ele despenque. Que força é essa? Bom, o problema já nos ajuda. Ele pergunta qual é o coeficiente de atrito. Observe que este corpo aqui tenderia a deslizar sobre a superfície, tenderia a cair. Só não vai cair se existir, contrário à força peso, uma força. E esta força só pode ser a força de atrito. Então, observe que neste caso tem o peso, para baixo, normal, por causa do contato com a superfície, e o atrito, porque tende a deslizar sobre esta superfície. Se a velocidade angular for uma velocidade baixa, tende a deslizar. Se for a velocidade maior do que a velocidade mínima, ele tende a ficar grudado aqui na parede do recipiente. Ok? Como é que eu resolvo este caso? Na verdade, temos que analisar duas dimensões diferentes. Primeiro, na vertical. O problema fala para a gente que na vertical está em equilíbrio. Se está em equilíbrio vertical, quer dizer que o peso tem que ser igual à força de atrito. Porque se não fosse, se o peso fosse maior, ele tenderia a cair. E fat nunca seria maior que o peso, porque seria um absurdo. A gente considerar que fat estaria, vamos dizer assim, fat estaria arrastando o corpo para lá. Então, peso é igual a fat. Peso é igual a fat, significa estar em equilíbrio vertical. Beleza! Vamos agora analisar o movimento circular. Lembre-se que isso aqui está girando. Se está girando, está executando o movimento circular. O movimento circular só acontece se existir uma força resultante. E, neste caso, quem é a força resultante? Força resultante no movimento circular é sempre igual à força centrípeta. Se o peso é igual a fat, vamos equilibrar. Sobrou quem? A normal. Então, o que é a normal? A normal é a força resultante. Se a normal é a força resultante, então escrevo normal vai ter que ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Então, lembre-se que força centrípeta pode ser mv ao quadrado sobre R, se te der velocidade linear, ou força centrípeta pode ser igual a mω² vezes R, se te der velocidade angular. Neste caso, o que foi que ele me deu? Ele me deu velocidade angular. O que é que eu tenho que usar? mω² vezes R. Então, o normal vai ser mω² vezes R. Então, o normal é igual a isso. O peso é igual a fat. Daqui, eu posso escrever que peso é igual a massa vezes gravidade e que fat é igual a mi vezes n, coeficiente de atrito vezes a normal. O que o problema quer saber? O coeficiente de atrito. Por essa expressão apenas, eu não consigo resolver. Então, eu vou usar a condição 2 para conseguir resolver. O que é que eu faço, então? Eu posso juntar as duas equações. Então, essa equação eu vou chamar de 2, essa equação eu vou chamar de 1, e eu vou substituir a equação 2 na equação 1, tá? Então, substituindo a equação 2 a equação 2 na equação 1 o que é que nós obtemos? Nós obtemos o seguinte massa vezes gravidade é a equação 1 é igual a mi vezes a normal. Quem é normal? M ômega ao quadrado vezes raio. Então, M ômega ao quadrado vezes raio. O que acontece aí? A massa aparece deste lado e aparece deste lado. Então, eu posso dividir ambos os lados pela massa. O problema quer saber quem é o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito, mi, vai ser igual a g dividido por ômega ao quadrado vezes o raio. Observe, então, que g é um dado e a gravidade observe, então, que ômega é um dado 4 radianos por segundo e observe que o raio é um dado apenas tenha o cuidado de escrever isso aqui no sistema internacional. Por quê? Porque a gravidade está no sistema internacional. Então, o raio deve ser escrito como sendo 0,2 metros. E aí, substituindo nessa expressão e apenas fazendo uma operação de multiplicação e divisão você vai conseguir chegar no resultado e encontrar o que é solicitado que é o coeficiente de atrito. Você vai encontrar um coeficiente de atrito maior do que 1 que é comum para esses casos no qual o corpo está girando em um rotor. Ok? Então, nós chegamos, então, ao final de mais uma questão. se não ficou claro para você dá uma pausa no vídeo reflete um pouquinho volta ao vídeo e pensa em cada uma das coisas que eu falei. Ok? Ficamos por aqui até o próximo caso que é o caso de número 8 pistas sobre elevadas. Até já!